Acaba de ser dada à partida simbólica. É igual, agora eu vou. Vamos lá. Boa sorte. Boa sorte. Eu não senti esta sensação desde que comecei a correr. Dile a Ángel e põe as filas a todos, eh? Que trabajen todos, eh? Abriga as mãos, anda. Oye, repartir o trabalho e todos delante. Não podem estar sempre os mesmos três. Como vai? Quem vai a puxar? Vai aos arranques? Como vai? Está bom. A gente na roda, de momento. De momento falta bastante para entrar, vale? A falta de 20 km. Se siguen llevando minuto entramos, eh? Vale? Nico, Rui Carvalho e Pepe. Pepe, terceiro. Si, pero metéis a 2 que tiren con outros equipos. No coger vosotros a responsabilidade. Claro, claro. Metes a 2. E vosotros a rueda. Vale. En caso de que vayan ahí cerquita, a falta de 10 que tengáis que tirarlos, dejáis ahí, no cogerlos ya. Vale? Ya sabéis lo que tenéis que hacer. No, me entra. Que é no entrar aqui? A ver... Este é bom. Pero nós é bom. É bom. Que vayan bem colocados e que vayan esticados. Não consigo ver ninguém. E aí está a partir. Aí está a partir. Já partiu. Deixa a ver. No. Olha, quem vai lá? Vão os nossos. Não são? Não, 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 não. Não, não. A partir do G1 antes. Sim, mas na frente também. Vem. Queda. Queda. Não. 52 Porto. Papel. Horta água. Fua. Horta água. Fua. Ei. É por vir. É por vir. Está bom. Está bom. Fuaão. 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 Obrigado.